E aí quem que é bem a não teve transiçãozinho azul e velocidade mais rápido e o o avançado Então dá pra estacionar aqui, e pegar o tétimo FBI, Federal Investigation Bureau, esperto hein, os caras nem mudaram o negócio É, FBI é Federal Bureau of Investigation, só mudaram a ordem Ah, o Dave deve ser... Nossa, parece um monte de caso pra comprar Tinha visto um T, que isso? Que isso? Ah, deve ser... É do Trevor Ah, tá pequenininho Franklin Ah, não é só do Trevor Ah não, deve ser a Laranja É, esse deve ser... Lembro que o... O Lester falou que o... Que o Michael... Filho da puta Finalmente tem uma arma Jesus O Lester falou que... O Michael tinha subornado o FIB FB, FB, né É, eu não sei exatamente porque... Ele fingiu a morte Né? Daí ele falou que... O Lester falou que... O Lester tinha falado que o Michael tava subornando... Passando dinheirinho... Para o FIB, né E agora o Michael falou que ele tá em... Como testemunha, né Que faz um pouco de sentido, né Não, acho que não é isso, não Acho que ele... Ele foi fingir a morte, daí ele tá... Ele tá subornando o FIB O que? O que? O que? O que? Aqui eles vão... Go, go, go! Lose them! Forgive me Come on! Don't hurt them! I don't need any more lawsuits! Oh, this is a disaster! I'm... Take it easy! I'm so fucking fat Oh my god! They cannot get a shot of me! How's my hair? Do I look cute? Why don't we worry about the gang of lunatics chasing you first? Ei, por não você comer algo, Lacey? Eles são loucos. O que você fez? O que você fez? Eu sou muito famosa! Eu não fiz nada! Essa é minha comunidade comum! Então quem você é, então? Quem eu? Olá! Tome outra vez! Parece que nós perdemos. Oh, meu Deus! Agora, você é uma total desgraça e me dar uma bora para o Rio? O que um dia! O que, eu seu chauve hoje? Oh, por favor, eu não vou sair. Muitos homens... ...mão... ...quitos meus homens por essa oportunidade. Não, eu realmente aprecio isso. Você quer que vocês possam tirar o meu desconhecimento? Ou algo? Seja, considero eu meu bom dia para o dia. My kids aren't really academic types. Besides, a 90-pound celebrity against an army of paparazzi doesn't seem like very fair odds to me. Ugh, please. I'm such a fat little piggy right now. Ugh, too many french fries. I mean, I mostly just suck on them and spit them into a bucket, but that's still probably like 100 calories. The media love their little Amacy Jonas jokes. This is me. Thanks for saving me from those awful paps. You're such a sweetie. Ah, agora eu vou falar com esse cara do F.B. F.B. I can't come to the phone right now. F.B. F.B. What's this? O que é isso? Nossa Porra, velho Não é possível uma coisa dessa Nossa, olha o que é isso Isso aqui? Não Não Ah O que? O que é isso? O que? O que é isso? 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 Nossa O que é isso? 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 Nossa, eu fico confundindo o quadrado Onde que sei que eu estou procurando? Tenho que começar a prestar atenção Eu não posso julgar um corpo por seu TOTAC Eu encontrei o TOTAC, Ferdinand Caramon Está em algum grande lixo negro, definitivamente não o que você tem Ok, a agência tem os pedaços baixos no lockdown para evitar uma lixa Eu tenho um cara que pode cortar o poder para lhe dar alguma ajuda Mas você vai ter que ir para cima se você vai sair Eu só preciso parar a gravação, senão vai dar problema Ah, eu tenho um pistão Não sei o que está acontecendo aqui, mas eu quero sair Não sei o que está acontecendo aqui, mas eu quero sair O cara que falou da habilidade dele, mas eu não sei o que é Headshot, headshot Eu não sei o que está acontecendo aqui Ah não Eu já acelerava o tempo Tipo Claramente Putz, como é teu nome? Jogo, cara Max Payne Max Payne, literalmente Pelo menos eu pego um cachorro Vamos ver o que é isso. Foda, eu não me concentro no headshot ou eu não me concentro? Eu sou muito homem com headshot Foda, aqui não aparecem, essas missões Não aparecem O que eu tenho que fazer? Eu não sei se tem headshot Uma putaria aqui, impressionante Ah, se quer saber, foda-se, eu não Esse headshot Um atores normal mesmo Ah, velho E aí galera, se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha, adiciona os favoritos, compartilha, comenta E se você quiser mais vídeos de GTA V, inscreva-se no canal E também me segue lá no Twitter, arroba, bra, underline, espectro É isso aí, valeu, falou